Fala galera do Cifra Club, eu sou o Gustavo Fofão e hoje eu e o Patrick vamos ensinar a música Xalana para vocês. Bom, esse é um clássico da música sertanejo e na verdade essa música não foi composta pelo Almir Sater, a gente usou a versão dele para tocar o mais próximo possível, mas a música foi composta pelo Mário Zan e o Arlindo Pinto. Bom, eu fiz uma versão que vai usar apenas um violão e não precisa de mudar a afinação, a gente vai usar apenas quatro acordes para tocar a música inteira que são esses aqui, o Ré maior, o Lá maior com sétima, esse mesmo acorde agora com décima terceira aqui embaixo e o Sol maior. Bom, no final da aula eu vou ensinar a tocar um Solinho que vai seguir os trechos da voz na primeira parte e no refrão para a galera que quiser aprender e acompanhar. Muito bem, agora a gente toca a música e depois eu ensino cada parte para vocês. Lá vai o mar Xalana Bem longe se vai Navegando no remanso Do rio Paraguai Oh Xalana Sem querer Tu aumentas minha dor Nessas águas tão serenas Vai levando Meu amor Oh Xalana Sem querer Tu aumentas minha dor Nessas águas tão serenas Nessas águas tão serenas Vai levando Meu amor E assim ela se foi Nem de mim se despediu A Xalana vai sumindo Na curva lá do rio E se ela vai magoada Eu bem sei que tem razão Fui ingrato Fui ingrato Eu feri Tu aumentas minha dor Tu aumentas minha dor E consegui tocar a música inteira Bom, a intro e a primeira parte vão ficar assim Ó Lá vai o mar Xalana Bem longe se vai Navegando no remanso Do rio Paraguai Bom pessoal, agora a tab da introdução da música que vai ficar assim ó Bem tranquilo Reparem que eu vou usar apenas os dedos 1 e 2 para tocar as terças Isso porque na hora de fazer o slide eu não preciso de tirar a mão da escala Então eu vou manter o som Pode gerar um estranhamento fazer essa separação de mais de uma casa Mas eu acho que o resultado sonoro é mais legal Olha só Fazendo com mais força Vocês percebem que vai ficar bem contínuo o som ó Tá vendo? A gente vai posicionar o dedo 2 na corda Si E o dedo 1 na corda Mizinha Aí a gente vai começar nas casas 10 e 9 fazendo slide para 12 e 10 Agora a gente volta para a primeira posição e toca fazendo um vibrato Vem para a corda Ré, toca ela solta Usa esse tempo para ir com a mão aqui para trás ó As casas 7 e 5 Toca e faz vibrato E aí Joga a mão para trás fazendo slide Pronto, só isso Bom pessoal, para fazer o ritmo da música A gente vai usar apenas um padrão que tem duas partes Olha só, é esse aqui ó Um pouquinho mais devagar Um pouquinho mais devagar Cada parte tem três toques e as batidas são invertidas Eu vou explicar Na primeira parte a gente começa para baixo Vai inverter tocando para cima e depois para baixo Reparem que no primeiro toque eu dou preferência às cordas mais graves de cada acorde Agora é só inverter para fazer a segunda parte Ou seja, para cima, para baixo e para cima Juntando essas duas partes vão ser seis toques dessa forma É importante ficar atento para fazer o primeiro toque em uma região mais grave do acorde Para dar uma marcada mais legal e também para já pegar a noção de dinâmica Aos poucos é só treinar bastante Que vocês vão perceber que vocês vão ficar com a mão mais macia E vão conseguir tocar com uma levada mais próxima à da canção original E agora a gente vai aprender o refrão que usa os mesmos acordes e o mesmo ritmo das outras partes Vamos lá Ó xalana sem querer Tu aumentas minha dor Nessas águas tão serenas Vai levando Meu amor Ó xalana sem querer Tu aumentas minha dor Nessas águas tão serenas Nessas águas tão serenas Vai levando Meu amor E agora pessoal a gente vai sacar a segunda parte da música que fica assim ó Nem de mim se despediu A xalana vai sumindo Na curva lá do rio E se ela vai magoada Eu bem sei que tem razão Fui ingrato Eu feri O seu meio O coração Ó xalana Bom, e agora eu vou ensinar um solinho que segue a melodia da primeira parte e do refrão da música É bem tranquilo de aprender É só ouvir bastante a melodia Pra ficar acostumado e conseguir fazer as terças aqui direitinho e pegar a manha Vai ficar assim ó Ó xalana Ó xalana Ó xalana É tipo Móla Bom, agora o solinho fazendo a melodia da voz Na primeira parte da música e no refrão Eu vou usar o polegar para tocar todas as notas Tocando essas duas cordas aqui As cordas serão a Si e a Mizinha E eu vou usar basicamente os dedos Um e dois Então eu vou fazer a mesma coisa da introdução Eu vou esticar aqui Fazer uma abertura com os dedos Para manter o som das terças Soando juntas aqui durante todo o tempo Olha só, de comecinho a gente vai fazer assim Seguindo a voz Vocês repararam que tem uma posição aqui Seguindo como se fosse a montagem do Lá com sétima Em que eu deixo apenas o dedo 1 aqui em cima Na corda Si Continuando nós vamos fazer assim Eu preferi não voltar as terças Para ficar com uma sonoridade mais bonita nessa parte Mesma coisa Só seguir a voz E ficar bem tranquilo Para treinar essas partes E seguir juntinho No final eu faço um intervalo de sexta Então eu salto com o dedo 2 Para a corda Sol na casa 6 O dedo 1 continua na misinha na casa 5 Eu vou tocar as duas notas separadas E fazer um vibratinho Para o refrão a gente pode fazer assim Mesma coisa Dedos 1 e 2 Sempre nas mesmas cordas Seguindo aqui para fazer os intervalos de terças No final a gente pode fazer vibratos Então é isso aí Essa foi a aula da música Shalana Na versão do Almir Sater Espero que vocês tenham gostado E qualquer dúvida ou sugestão Deixe seu comentário aqui Bom, não se esqueça de curtir o nosso Facebook E de seguir a gente pelo Twitter Para ficar por dentro das novidades Um abração E falou E não se esqueça de curtir o nosso Facebook E não se esqueça de curtir o nosso Facebook E não se esqueça de curtir o nosso Facebook E não se esqueça de curtir o nosso Facebook E não se esqueça de curtir o nosso Facebook E não se esqueça de curtir o nosso Facebook